Vou dar-te um nome, chamar-te aí Ferrão ou Ferroada. Olá, estou aqui em Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui num vídeo um pouquinho diferente, pois eu comprei algo novo para a minha coleção e é claro, tinha de partilhar com vocês, que é nada mais nada menos do que uma réplica da Sting, da Ferroada ou Ferrão. Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não esqueçam que aqui em baixo também podem deixar um valor de mais ou um obrigado e que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e esta noite há leve de membros, por isso não percam. Em minha defesa, eu nunca pensei de ter uma espada porque acho que é um colecionável muito caro, porém aqui na Comic Con de Portugal eu encontrei esta réplica da Sting, não é uma réplica oficial, por 35€ e não consegui dizer que não. Para quem não sabe, a Sting, ou aí no Brasil Ferroada e aqui em Portugal Ferrão, é a espada de Bilbo que depois passa para Frodo e depois para Sam. É uma espada élfica, que neste caso será mais uma faca, mas que para os hobbits serve perfeitamente como espada e terá sido forjada em Gondolin, assim como a espada de Gandalf, Glamdring e a espada de Thorin de escudo de carvalho, Orkish. Nós já temos um vídeo aqui sobre as três espadas e basicamente esta espada, a espada de Gandalf e a espada de Thorin foram encontradas na Gruta dos Três Trolls que Gandalf transforma em pedra em O Hobbit. Isto antes de Gandalf, Bilbo e os anãos chegarem a Rivendell, a Valfenda. Então Bilbo fica com esta espada e ele mais tarde dá-lhe o nome de Sting ou Ferroada ou Ferrão, porque é com ela com quem ele consegue derrotar as aranhas para salvar os seus amigos anãos em Myrkud, em Treva Mata. Sendo ela uma espada élfica, ela fica com um brilho azul quando estamos perto dos orcs, mas infelizmente esta réplica não faz isso ou então eu nunca estive perto de um orc, portanto não sei dizer se ela também poderá ficar com brilho. Mas agora vamos ao que interessa e vamos ver esta espada de perto. Então, temos aqui a nossa espada. Vamos começar assim de uma ponta à outra. Ela tem 61 centímetros mais ou menos de comprimento. E vamos começar aqui pela bainha. A bainha tem aqui detalhes élficos em metal, nas duas pontas. E aqui é plástico preto e tem assim um relevo, como se fosse para imitar pele. É plástico, mas é um plástico bastante grosso. Como podem ver aqui, esta é a grossura do plástico, com o metal por cima, não é? E é muito, muito grosso, não é? É um plástico assim ruim. Vamos agora à espada em si e vamos começar pelo punho. E aqui é onde temos a maior diferença entre a Sting original e esta réplica. A Sting original dos filmes tem o punho em castanho e aqui em baixo relevo temos cinza claro, um tal cinza clarinho. Aqui, nesta réplica, todo o punho é deste cinzento, assim, mais escuro. Toda a espada, ela é em metal, assim também, lá está, como o punho. E depois temos aqui, então, a lâmina. A lâmina não está afiada, por isso não corta, mas é bem rijo. Uma pessoa leva com isto na cabeça e magoa mesmo. E depois temos aqui as inscrições em Sindarin. É claro, ainda não tinha dito especificamente, mas esta espada é uma réplica da Sting dos filmes do Peter Jackson. A inscrição da espada está em Cinari, ou é melhor, em Neo-Cinari, porque foi uma frase criada para os filmes. Ela não existe no legendário. Sendo que Tolkien nunca escreveu nada sobre uma inscrição nesta espada. O sistema de escrita utilizado é Tenguar e lemos o seguinte, Magnus Ein Estarnin, Dagnirin Inguilthim. Ou seja, podemos traduzir isto como The Sharp Point I Am Cold, The Slayer of Spiders I Am, ou então Sting Is My Name, I Am The Spider's Bane. Em português, Ferroada, Ferrão é o meu nome, eu sou a maldição das Aranhas. Como foi dito anteriormente, Bilbo deu então o nome à sua espada, de Sting, onde ele estava em Treva Mata. Portanto, nós no Hobbit, nos filmes do Hobbit, vemos a Bilbo com esta espada, mas sem esta inscrição, porque não faria sentido, é claro, tê-la antes. A espada que temos no Hobbit, ela tem apenas assim este motivo aqui, élfico, mas sem a inscrição. Depois sim, no Senhor dos Anéis, é que já temos a Sting com esta frase. Aquilo que podemos assumir, e isto é nos filmes, não é? Não é nos livros, porque mais uma vez nos livros, a Sting não tem inscrição, é que mais tarde Bilbo, após a sua aventura em Erebor, terá mandado escrever na espada esta frase, para simbolizar a origem do nome da mesma. Eu em seguida vou-vos mostrar duas réplicas desta espada oficiais, sendo que uma delas é uma réplica do Hobbit e não tem depois a inscrição. E a espada é bem firma, é bem grossa, e isto é duro pessoal, isto é mesmo, mesmo duro. Então, basicamente a única diferença é aqui mesmo no punho, que é todo cinza, assim, do cinzento mais escuro, e depois aqui também na bainha temos aqui castanho e aqui temos preto. Eu vou-vos mostrar depois em seguida as réplicas que nós temos oficiais da Weather Workshop e da Noble Collection, para se comparar. Mas pessoal, pelo preço que é, é uma réplica impecável. Vamos matar aranhas. E agora, onde é que eu comprei esta espada? Eu comprei esta espada durante a Comic Con de Portugal, que foi em Lisboa, e foi numa banquinha de uma loja belga que se chama Otaku Ninja Hero. Eles basicamente têm réplicas de tudo e mais alguma coisa. O trabalho deles é fazer réplicas, e são réplicas não oficiais destas armas. Eu vou-vos mostrar agora aqui o site deles. Eles têm em destaque aqui espadas do jogo, do The Witcher, do terceiro jogo. Têm também katanas do anime The One Piece. Até vendem pops e outros colecionáveis, mas o forte deles são espadas. Eles têm aqui vários destaques, e num dos destaques têm as espadas do Senhor dos Anéis. Como vocês podem ver, temos a Anduril, e vocês também encontram a opção com o suporte para colocar na parede, então fica um pouquinho mais caro se tiverem o suporte. Têm também a réplica do Machado do Gimli, têm também espadas do Legolas, as espadas da Thauriel, o Staff do Gandalf, e depois temos aqui também a Sting. Eu comprei a Sting na Comic Con por 35€, e ela aqui no site está a 54.99€, pois o que eles fazem também durante a Comic Con é irem baixando os preços ao longo dos dias da convenção. A Comic Con em Portugal tem 4 dias, eu fui no terceiro, e eles lá tinham que o preço original assinalado era 50€, então eles basicamente devem ter começado por 50€ na Comic Con, e foram baixando o preço. Eu não sei se no quarto dia estaria mais barato, mas também não estive lá para ver, então eu achei já que 35€ foi um ótimo negócio, então eu não tinha como resistir. Então basicamente eles têm aqui reviews, têm uma informação sobre a espada, e depois diz aqui que é uma réplica da espada do filme do Senhor dos Anéis, não é? A espada élfica de Frodo, e que tem mais ou menos 61cm, e que é feita de metal com desenhos élficos. E diz aqui também que as espadas não estão afiadas, podem ver aqui no site. E agora quero vos mostrar aqui como é que são as edições oficiais desta espada. Como vocês podem ver e como eu vos mostrei, o punho da espada da versão que eu tenho da réplica é também em metal, assim num cinzento mais escuro. Já as edições originais, não é? Tem o punho e a bainha em castanho. Temos aqui a edição da Weta Workshop, que já não está disponível, era uma versão de 25 unidades, por isso eu nem quero imaginar o preço. Aqui na Noble Collection temos também uma versão da Sting, que também é oficial, e que tem já o punho com detalhes em prateado e em castanho, e tem também um suporte para pôr na parede, com um design também élfico, assim em verde e prateado, eu acho lindíssimo. E esta versão vocês encontram por cento e dezenove euros. Vocês também encontram muitas réplicas em outros sites desta espada, mas eu nunca a tinha encontrado tão barata. Originalmente o valor dela são então os cinquenta e quatro euros, eu paguei trinta e cinco, por isso eu acho que foi o melhor negócio. Portanto, eu acho que é uma ótima opção se vocês quiserem ter uma réplica a um preço mais acessível e se não vos faz diferença ter aqui a bainha preta, se tiver o punho sem os detalhes em castanho, eu acho que podem tentar investir. Eu sei que o site é belga, eu não sei se eles fazem envio para todo o mundo, ou se vocês conseguem mandar ir para o Brasil, ou se estiverem na Europa se puderem comprar, mas eu deixo aqui em baixo o link do site da Otaku Ninja Hero para vocês irem espreitar, eu estou mesmo muito satisfeita com a minha Sting. Antes de terminarmos, convido-vos também a passar na HNC, na história não contada que a Márcia escreveu e narrou sobre as espadas de Gondolin. É uma história não contada que se passa na Primeira Era. E é isso pessoal, por hoje ficamos por aqui, eu espero muito tenham gostado deste vídeo, deste vídeo um pouquinho diferente, mas eu gosto sempre de partilhar estas novidades com vocês e caso alguém queira comprar uma réplica da forroada, tem aqui uma ótima opção, uma ótima opção também de prenda de Natal para outras pessoas ou até mesmo para vocês. Por isso pessoal, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e fazer parte da nossa membership. Não se esqueçam também que podem deixar aqui em baixo um valor de mais a um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e passar lá pelo nosso site tolkingtalk.com.br. Para além disso, também podem comprar através dos nossos links da Amazon ou então através da nossa página do Submarine. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.